Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Minecraft e hoje eu tô com o Gabriel Teixeira e o Gabriel Saites. Oi, 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 oi. Hoje a gente vai construir um restaurante aí. E eu também vou aproveitar e vou mostrar lá minha estátua, como é que ficou. Bom, quando a Maria não terminou de gravar ainda tinha uns erros, então eu vou mostrar como ficou. Tá, cadê você, Maria? Vem aqui pra gente construir. Tá indo, tá indo. A gente vai construir aqui do lado da sua casa. Ó, gente, essa aqui é minha estátua, ó. Ela ficou bem bonita. Eu coloquei uns detalhes a mais aqui, eles me ajudaram, ó. Atrás, aqui do lado. Tá, vai. Aqui, a gente fez umas feirinhas, ó. Verduras aqui, carne. Mariana, pensa pra mim. Olha, mostra eu pro pessoal aqui. É, cadê você? Aqui. É, aqui. Nossa, que chique. Cadê o braço de ferro? Braço de robo. De robo. É, então vamos começar a construir um restaurante? Vamos. Sim. Tá, vamos fazer amarelo. Acho que vai combinar. Não. Laranja. Olha que tem uma mulher nova aqui, gente. Tá, vou fazer ele aqui. Não, não vou fazer ele, não. Vamos fazer ele de quarto. Ele de quarto e depois vamos colocar uns detalhes claramente, assim, igual a Mariana falou. Tá, vai. Você, você constrói, eu vou ficar olhando. Eu não sei construir. Não, eu vou te dar. Olha, eu vou fazer uma forma que ele aqui, depois vocês virem com a parede, tá? Tá. O Gabriel, você encheira? E, ó, Gabriel, aqui tem que ser assim ao teto, tá? Porque se não, você faz umas construções que não tem como pular. Sim. Sim. Tá, vamos construir. Vamos lá. É, o que você tá fazendo aqui? Eu só faço o formato dela, do restaurante. Tá, vou fazer de laranja. Aqui o resto. Porque eu tô com um bloco de laranja e você tá com um de quartzo, então... Mas pode, depois você coloca umas coisas de laranja, assim. Tá, é que eu não tenho bloco de quartzo, daí fica ruim. Ah, tá quebrando tudo aqui, tá? Desculpa. Eu não sei construir, não. Ah, cadê o quartzo? Gente, quero te contar uma coisa pra vocês. Essa é a minha primeira vez construindo com pessoas. Eu nunca construí, eu sempre construí sozinha em minhas construções. Com amigos. Não é pessoas, é amigos. Nossa, vocês já terminaram de fazer aqui tudo? Que rápido. Eu fiz o formato. É, eu fiz o formato que eu fiz na pátria. É, tá dando... Deu o microfone aqui. Tá, eu vou fazer aqui o telhado Ai, para de mexer O que é? Calma É, vamos deixar a entrada pro final A estradinha pro final Tá, vou fazer de laranja ali aquela parte O segundo andar Vou ter dois andares aqui E o segundo, talvez nem dê pra entrar Um, dois, três Quatro Não, três mesmo Não, só vou fazer aqui, ó Só uma janela por cima mesmo É, por cima, tá aqui Legal Só pra dar um detalhe Eu tô colocando aqui um aqui, algum te ajudar? É, eu vou te ajudar Mas eu tô fazendo aqui, ó A parte de cima Eu já te ajudo Será que eu faço tudo aberto aqui Ou eu só... Não, eu vou deixar fechado Não, deixa aberto mesmo Vamos por toda a parede Opa, quebrei errado Olha, gente Eu tô fazendo a parte de cima aqui do nosso restaurante E, gente, se tiver microfone, desculpa, tá? Porque não tem jeito não Então, eu vou colocar aqui o treco Nossa, tá ficando bonito já A gente fez várias concessões, gente Se vocês quiserem que eu faça um tour, né? Tudo melhor Um tour melhor do que... Eu não fiz nenhum tour Nessa cidadinha aqui Então, eu deixei... Eu fiz um tour no vídeo passado Só que foi... É... Bem curto E eu nem mostrei as coisas direito Então, eu faço um vídeo só fazendo o tour Mas eu preciso de mais coisas Tipo, mais atrações Mais essas coisas Então, talvez eu faça uma pra frente E também vocês têm que deixar seu like Por o joinha E ativar o sininho Pra saber todas as notificações E vocês não sabem o que ela constrói? Ah, vocês sabem sim Vai Eu não sei que eu estou indo muito bem, não Ó, fica bonito esse restaurante Tá bem moderno Ó Agora É que, gente Eu vou fazer... Eu vou mobiliando ele, tá? Tá, eu vou colocar ali Enquanto isso Eu vou colocar vidro Ali nos... Chanela E cadê o vidro? Vidro Vidro Vidrolito O quê? O painel Dá, eu vou colocar bloco mesmo Tá Gente, quer que a gente fazer um aquário Que nem alguns restaurantes tem da praia? Um aquário bem aqui Tá, vai isso Meio pequeno Porque o restaurante é pequeno É, bem pequeno É, melhor não Faz o bem no cantinho, então Porque é... É bem pequeno o lugar aqui Não é só pequeno É bem pequeno É, Gabriel Teixeira Não faz isso Não faz isso Faz isso aqui, ó E... Calma, não faz isso Calma Faz isso aqui, ó Opa Peguei a escada errada Ó Isso aqui, ó Escada invertida, ó Só pra colocar em volta aqui O que? Ele tá doendo com foco Coloca só na janela, assim Não coloca em todo lugar Eu sei, você vai colocar nessa janela Que vai ser tipo um dive through Ai, vira a escada Isso, virou Vamos colocar aqui do outro lado Ah, vamos colocar as pezinhas, tá? Pronto Tá, acho que fica bom Não, não ficou bom esse lado aqui, não Tá, acho que vai ficar bom Se eu colocar a escada laranja Mas eu vou dar pro trabalho E eu ver que não vai ficar bom Tão bom Ah, tá Eu vou colocar o outro do outro jeito Eu sei que você me pagou aqui Eu vou colocar de outro, tá? Tá É, vamos pôr porta Ó, tá ficando bonito Foi um portelhado já Vou pegar essa escada de... Não, vai ficar sem escada Uma coisa moderna Não vai ter escada, não Vai ficar só bloco mesmo É, agora tem que encontrar o bloco É, travou tudo Tá com microfone O meu não Tá, o meu tá um pouco É, o Gabriel tá esperando É o senhor Tá, vamos arrumar aqui Olha o cabelo Olha o cabelo O seu cheiro tá dando microfonia Não, pra mim não Pra mim o que que aparece É de bater no índio depois Pera aí Vamos colocar esses negócios aqui Pra dar a iluminação Tá, vamos colocar... É, coloca por aí mesmo De qualquer lugar Só pra iluminar mesmo Tô fechando o telhado Ah, vou pôr de dia também Ó Agora aqui Pronto Tá de tia Todo mundo gosta do tia O que é? Tá parecendo uma sala de aula É É, ficou parecendo uma sala de aula mesmo Vamos pôr aqui as cadeiras De escada mesmo Porque eu não tenho essa cadeira, né? Quando eu tento pôr... Porque eu não sei como pôr mod direito Só vi algumas coisas e nem tá certo Ai, tiro aqui Vamos por aqui Vamos fazer bem rápido, gente Porque o vídeo não pode ficar longo Igual o passado Tá, mas aqui vai ficar sem escada Esse aqui não vai Porque dá Não dá pra fazer isso aqui Tá, eu vou fazer a cozinha aqui bem rápido Tá, eu vou fazer a cozinha aqui Tá, eu vou fazer a cozinha aqui Tá, eu vou fazer a cozinha aqui Mas como é que vai entrar aqui? Tinha que ter uma passagem Um alpacão Um alpacão Aqui, ó A porta é o mesmo de Beto Ó, tu ficou bonita É, oi Gabriel Deixa eu ver O que você faz aí? Tá, é... Calma Deixa eu ir lá fora ver o que o Gabriel tá plantando Por que você fez isso? Você vem pra cá? Tá livre? Não Não Não, o que é? Tá, vou deixar você fazendo aí O que é isso, Gabriel? Ah, deixa ele Tá, aqui a gente pode fazer os pessoas Não, uma geladeira É, uma geladeira Que solta a comida Não, que não solta a comida, não Só uma geladeira mesmo Porque tem que ter uma geladeira Ó, vou fazer uma virada Nem que serve Pronto É, o que é que a gente pode fazer agora? O que tem no restaurante? Eu tô procurando uma coisa pra ele colocar ali Eu também vou procurar uma coisa Eu tô procurando duas coisas É, que é quadrinho 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 Vamos pegar aqui o quadrinho Como ficou o aquário? É, a gente não fez um aquário Ai, Gabriel Nem tem que ir ver aquário Deixa pra lá Só deixar bonito Ai, quero pegar um quadro Eu quero aquele quadro Mas eu não tô encontrando ele Ah, era esse? Cadê? Deixa ele aqui, ó Isso, ó Agora a gente vai colocar aqui, ó As opções, ó As pessoas pegarem e pegarem Agora a gente vai pôr comida E vai terminar nosso restaurante Tipo Melancia E Não Maçã dourada, não Porque maçã dourada Muita coisa de chique É, maçã Cenoura E beterraba É Tá Vamos pôr aqui, ó Essas coisas Vamos virar aqui, ó Pra ficar bonitinho Porque tem que ficar bem bonitinho Não pode deixar nada feio É, onde é que eu ponho a beterraba? Ó, o aquário É um saquinho dos peixes, Gabriel Eles tão muito acumulados Ó, fica bonito Ai, você fechou a porta Vamos ver por fora Eu acho que tá faltando mais algum detalhe Só não sei o que Tá Tá Então pessoal, tô chegando no final de mais um vídeo Então Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau